Música Júnior, são 25 anos de festa, como é que nasceu essa ideia de fazer um show comemorativo, uma festa comemorativa? Exatamente, como você disse, são 25 anos. Hoje a festa das nações, ela é indispensável para a manutenção da entidade. Então nada melhor do que a gente trazer um show do Alexandre Pires, uma banda baile, vamos dizer assim, onde a gente possa agregar um divertimento e comemoração para toda a população e para nós também que merecemos. Quantas novidades da festa das nações que vem vindo? Tem alguma? Ah sim, inclusive a primeira é que para a gente, então esse ano será 4 dias, apenas esse ano. Então começará no dia 19 de junho, fim de 21 e 22 de junho. Essa é a grande novidade? Não, tem muito mais, tem muito mais. Essa é uma delas. Vamos aguardar que eu vou contando mais. Então até lá. Muito obrigado, obrigado. Música Hoje acontece um show aí para comemorar os 25 anos de festa das nações. Qual que é a importância dessa festa, onde a sociedade se une toda em prol do São Judas? Olha, é muito bonito de se ver essa atitude do Rio Pretense. Nós temos muitas entidades em Rio Preto. São Judas é uma que agradece muito os colaboradores. E o público está aqui. São 25 anos de festa das nações, nós comemoramos esse ano. E por isso quisemos também dar esse presente para o público, o Rio Pretense, os nossos colaboradores, com esse grande show do Alexandre Pires hoje. Bom, hoje é só um estágio, né? Mas bem-vindo aí à festa. Vamos contar para o pessoal que dia que é a festa. É sempre lá naquela mesma data comemorativa. Isso. A festa desse ano é um pouquinho mais tarde, né? Ela vai ter início dia 19 de junho, sempre naquela data do feriado Corpus Christi. Uma das novidades desse ano é que ela vai começar um dia antes. Ela tem crescido tanto essa festa e também pelos 25 anos. Então ela vai começar na quarta-feira, que é véspera de feriado, e vai se estender até o sábado. Então quatro noites de festa. Música Seja muito bem-vindo a São José do Rio Preto. E me conta um pouquinho desse projeto seu, Baile do Nego Véia. Olha eu aqui de novo em Rio Preto, né? Uma terra que faz parte dessas quase três décadas de carreira de música. Então é sempre muito bom estar aqui. Ainda mais uma ocasião como essa, né? Um show especial, né? Onde as crianças lá do São Judas estão sendo beneficiadas. Então, assim, pra mim, é uma grande honra. É um show bonito, né? Como todos os outros, mas com sabor especial, né? Mais fraterno, solidário. Isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje. E a gente tá aqui com o Baile do Nego Véia. O que é o Baile do Nego Véia? É uma viagem musical pelos anos 90, onde a gente canta os hits que marcaram os anos 90, não só do pagode, né? Como os grandes hits do Só Pra Contrairar, dessa banda que me trouxe até aqui. Mas também de outros amigos, também, que estávamos juntos nessa época, né? Como Raça Negra, como Negritude Júnior. E também outros gêneros musicais, como Chiclete com Bananas, Zé Zé de Camargo, Luciano, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo. E a gente faz essa mistura popular, né? E que tá, assim, dando muito certo. O Brasil tá curtindo demais, a gente vem levando esse show pra todos os estados do país. E eu só tenho a agradecer, ou seja, aqui, com certeza, a gente não vai deixar por menos. Eu tenho certeza que vai ser uma noite inesquecível. Bom, vai ser uma noite inesquecível, porque a gente tá comemorando, então, 25 anos da Festa das Nações do São Judas Tadeu. E você esteve lá hoje à tarde, e você pôde ver o trabalho. São 400 crianças atendidas, um trabalho sensacional, que a sociedade de Rio Preto, ela gosta muito. Você vai ver Casa Cheia hoje, na Festa das Nações, sempre Casa Cheia. É a festa mais profissional que existe em Rio Preto, social, sensacional. É um prazer tê-lo aqui. E como é que é cantar numa festa beneficente? Uma grande responsabilidade, né? Bom, e você gostou de lá do São Judas? Muito, 450 crianças felizes, bem amparadas. Eu acho isso importantíssimo para o município, para o Brasil, né? E a gente vê que realmente é um trabalho sério. Então, parabenizar o padre, o Jumim, enfim, a todos os envolvidos nesse projeto. Eu fiquei muito feliz de ter ido lá, quero voltar outras vezes. E eu acho que é isso. O Brasil é um país, acima de tudo, muito solidário. Apesar dos problemas, das adversidades que a gente vive, a gente tem que seguir acreditando. É um país melhor do que já é. Eu acho que o Brasil pode muito, né? É só continuar aí acreditando e investindo cada vez mais na educação, que isso é importante demais para a formação desses jovens, dessas crianças. Eles estão ali, estudam de manhã, à tarde vão para lá, né? Então, é muito legal, parabenizar a todos, desejar uma noite maravilhosa. E eu estou realmente muito feliz e honrado de poder estar aqui trazendo o meu show nesse dia. Então, obrigado por estar aqui e bom show para todos nós. Muito obrigado. Obrigado a você, irmão. Obrigado. 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 Obrigado.